O que seria melhor, então? Eu tomar uma vacina ou fazer um tratamento para o vírus se eu ficar doente? Então, obviamente, eu sei que a pergunta para quem não é da área é um pouco... faz todo sentido isso aqui, mas obviamente para quem é da área a gente vai falar para fazer a vacina. Por quê? Porque você não fica doente. Então, se você fizer uma... pegar uma infecção e tratar, você já está doente. E você transmite para as pessoas e a infecção fica fora de controle. E se você vacinar, você não pega a doença. Você não fica doente e não transmite. Então, vacinação é uma medida fantástica de saúde pública. Só tem uma coisa melhor do que vacinação em termos de saúde pública, que é saneamento básico. Depois do saneamento básico, a principal medida para promover saúde em uma população é vacina. No caso específico da COVID, o que é melhor? Vacinar ou tratar? Não existe tratamento para COVID. Então, que fique bem claro, não existe nenhum remédio que muda o curso da doença, que faz você ter uma doença mais branda ou mais complicada. Tem um monte de gente que fica veiculando fake news e no Brasil pega, que é uma beleza. Todo mundo no Brasil tomando ivermectina e hidroxicloroquina. Não tem nenhum efeito. Zero. E vai ter um monte de gente que vai xingar nesse vídeo, já sei. Pode xingar à vontade. Eu sou só um mensageiro. Não sou eu que fiz o negócio não funcionar. Eu só estou trazendo uma mensagem e lide com ela da maneira que vocês querem. Obviamente, contar essa mentira para as pessoas é muito conveniente porque daí, ah, se eu pegar tem remédio, né? Então, eu vou me expor aqui e não tem problema. Então, é muito conveniente inventar esse tipo de fake news porque as pessoas ficam calmas. Mas é uma falsa tranquilidade. Pelo contrário, você está fazendo as pessoas entrarem em situações de risco. Porque se ela fala assim, ah, se eu pegar eu tomo remédio de curo, ela pode se expor mais. E se ela souber que não, não tem remédio. E aí, meio ao acaso, quem vai ter forma grave e quem não vai ter forma grave, ela talvez se cuide um pouco melhor, né? Então, chega a ser um pouco criminoso fazer esse tipo de afirmação. Inclusive, quando vem no Ministério da Saúde, é um pouquinho mais complicado que o que tem vindo hoje, infelizmente. Mas saibam que não tem comprovação científica nenhuma que funcione. Pelo contrário, tem várias comprovações que não funcionam. Até esse momento, a gente tem 44 estudos com hidroxicloroquina randomizados. Todos negativos. Todos negativos. Inclusive, tem estudos com pessoas que já tomavam hidroxicloroquina antes para outras situações. Pessoas que tinham doenças reumatológicas e tal. Essas pessoas não têm menor índice de infecção pelo coronavírus. E, comparando com a população em geral, têm o mesmo percentual de situações de gravidade. Então, não faz nenhum sentido tomar isso. E vermicritina também não. Hidroxicloroquina. É uma medicação que, na maior parte de vezes, é tranquila, não dá nenhum problema, mas pode morrer. Um percentual das pessoas. Então, se você toma... 200 milhões de pessoas tomam, nenhuma fica curada de coronavírus e 200 morrem, obviamente você está fazendo mais malefícios do que benefícios para a tua população. Sem falar no custo que você está empenhando em dinheiro numa tecnologia que não funciona. Quando você deveria estar comprando vacina ou participando de estudos científicos internacionais. E vermicritina é um pouco mais seguro. Tem poucos efeitos colaterais. Principalmente vai ajudar a controlar verminose no futuro no Brasil porque só serve para matar verme. Eu acho que vai ser interessante ver como vai ser a nossa prevalência de verminose no futuro de tanta gente que tomou ivermectina. Agora, para o vírus, nenhum efeito. Aí vai um monte de gente falar Ah, mas em laboratório tem lá um negócio... O laboratório é muito diferente do teu corpo. Então, matar uma coisa em laboratório é mole. Se a gente fosse assim, confiar em dar laboratório para curar o câncer, a gente já curava todos os tipos de câncer do mundo. Então, é muito diferente você falar que o laboratório funciona e no ser humano é igual. Porque não é. Não funciona dessa maneira. Já foi testado. Não tem nenhum benefício. E o Brasil, curiosamente, é o único país do mundo único que ainda se fala de cloroquina e ivermectina. E também tem um pouco de Anitta. Único país do mundo. Chega a ser vergonhoso a gente que está gastando tanto tempo e dinheiro com esse tipo de falsos medicamentos contra o Covid. Em vez de a gente poder estar falando para as pessoas olha, não tem tratamento, se protejam. Isso é melhor do que você. Usar máscara de distanciamento social é melhor do que você guardar a sua caixinha de cloroquina na gaveta porque isso não vai te ajudar na hora que você pegar coronavírus porque você não fez as medidas corretas de proteção contra o vírus. A CIDADE NO BRASIL